Estamos aqui diretamente da redação da Rádio UFIS FM, com os destaques do Jornal da UFIS desta segunda-feira, dia 14 de maio, para você. A gente começa falando de um projeto da UFIS que busca avaliar a população em situação de rua e produzir um diagnóstico sobre o trabalho infantil. Você também vai conferir aí os detalhes da exposição que o Museu de Arqueologia de Xinguó realiza no rol da reitoria até o final do mês. E para você que quer estudar fora, fique atento, porque Portugal ampliou o uso da nota do Enem para a seleção de brasileiros. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Saiba mais detalhes através do nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.